Música 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 Pra o barinho da torre Olha pro DJ dos caras Na intenção de transar Se faz moça quando vê a tropa toda Cachorra fica louca pra experimentar Tem boa discordância na pressão Com carinho atrás da equipe Eu não escurei quem maior lamentada Música Mas se revela que eu sei que tu gosta, Vera E a tua fama na favela é a tal da Sabe a putaria e quer me fazer gozar Safada, safada Não vai se arrepender quando eu movimentar Na chota dela vou movimentar Eu viro na chota dela Vou movimentar o meu piro Vou pegar na chota dela Vou movimentar o meu piro Na chota dela Na chota dela Na chota dela Esse é o DJ O mais que estão A lombra vai para o bari da torre Olha pro DJ dos caras na intenção de transar Se faz moça quando vê a tropa toda Cachorra fica louca pra experimentar Com a disposição na pressão Com o carinho atrás da equipe Eu não escurei que vai ou lamentada Mas se revela que eu sei que tu gosta, Vera E a tua fama na favela é a tal da Sabe a putaria e quer me fazer gozar Safada, safada Não vai se arrepender quando eu movimentar Na chota dela Vou movimentar Eu viro na chota dela Vou movimentar o meu piro Na chota dela Vou movimentar o meu piro Na chota dela Safada, safada Mais chota dela Safada, na chota dela Safada, safada